Tua glória me atraiu, aqui estou, obrigado Senhor por ti Aqui vou que vou, não me escolhi, vim pela dor rendida Estou pela tua chequená, teu brilho, tua luz, ninguém vai apagar O leão de Judá rugiu em minha alma, me libertando das prisões que me escravizava Pela palavra fui forte, venci o maligno, as aflições não me abala Estou firme com Cristo, regenerado, acolhido pela graça Sobre a tua rocha vivo eu e minha casa Tu és o meu tesouro, é minha bandeira, é mais que o ar que respiramos Como que vamos viver a vida de Deus, são os seus sonhos Faça fácil, encontro, confronto, arrependimento O morrer é ganho, mas um salvo vai vendo Meus olhos foram abertos pela tua verdade, menos de mim Mais de ti, tipo a chave que abre portas e pontes eternas Toda...